O que é essa violência patrimonial? Eu já tive uma ideia, mas queria que a gente pensasse um pouco mais e avançar nas demais formas. A violência patrimonial está prevista no artigo 7º da Lei Maria da Penha. Ela traz lá uma série de descrição, vírgula, dentre outras. Mas a gente tem, por exemplo, normalmente não se utiliza isso, mas o próprio não pagamento dos alimentos é uma violência patrimonial. Nós vamos encontrar muitos casos em que essa mulher deu uma procuração para o marido e aí ele vai utilizar essa procuração de forma equivocada. É uma medida protetiva de urgência, por exemplo, a cassação dessas procurações. E normalmente isso não se verifica. Normalmente depois que já houve um divórcio e tal, aparece lá uma procuração e aí vai se descobrir que mesmo depois que já estão separados, ele fez uma série de atos porque tinha uma procuração da mulher dando plenos e totais poderes. Então essa investigação também da existência de uma procuração, então você vai encontrar assim, porque quando a gente fala de violência patrimonial, não quer dizer que precisa ter um tipo penal correspondente. Você tem, por exemplo, um caso que acontece, infelizmente, com muita frequência, Paulo, o marido não quer que ela trabalhe e ela quer trabalhar. Aí no dia que ela vai fazer a entrevista de emprego, ou no dia que ela já conseguiu e está toda feliz, lá que ela vai para o primeiro dia de trabalho, e ela vai fazer o registro e tal do seu trabalho, o que ele faz? Ele queima os documentos dessa mulher. E aí ela não consegue se registrar porque ela não tem os documentos. Isso é uma violência patrimonial também prevista na Lei Maria da Penha. Infelizmente, a gente tem muitos casos que acontecem isso. E fazendo essa distinção, porque para a Lei Maria da Penha, a violência não precisa necessariamente ser um crime, não precisa ter correspondente criminal. E agora, daí já indo para agora, para abril deste ano, quando a gente teve a Lei 14.550, e a Lei 14.550, ela inova trazendo uma inovação, que é o artigo 19, parágrafo 4º, que vai dizer que pode haver a medida protetiva de urgência, mesmo que aquela situação não constitua um crime, aquela violência não constitua um crime. Então isso é interessante.